Tudo bem, pode ir, eu aceito a sua decisão Abro a porta e na sala, te ajudo com as malas Te acompanho até no portão De hoje em diante, amigos Só abraço e aperto de mão Finalizo o nosso caso, entre nós tudo acabado Porta aberta para a solidão Eu não peço pra você ficar, nem mais um minuto Nosso amor é bandido, é amor vagabundo A gente só se engana, faz promessas de camas Joga o jogo da sedução Chega de brincar de amor, chega de aventura Isso já não tem graça, isso virou loucura Pode contar comigo, sou seu novo amigo Mas não conte com o coração Mas não conte com o coração Maravilha Maravilha